Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz pra conseguir lucrar operando opções binárias na Cotex, tá? Então fica até o final do vídeo, tem certeza que você vai curtir. Eu vou passar várias estratégias muito tops pra você começar a aplicar hoje e já começar a lucrar no OTC. Eu lucrei hoje, se eu não me engano, foi perto de R$500,00, então fica atento aí porque eu fiz algumas entradas e eu vou explicar cada uma delas durante o vídeo, fechou? Tamo junto, se você curtiu essa ideia, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e deixa o feedback que você achou desse vídeo nos comentários. Bora pro vídeo. Vamos começar as marcações aqui então. Ó, a primeira coisa que eu já vou marcar aqui, se falou que não tá dando muito bom o pivô, eu vou ficar de olho, né, pra ver se melhorou ou não, mas a princípio eu não vou pegar de primeira, quer dizer que pullback provavelmente também não tá bom. É... eu vou marcar aqui então, essas regiões aqui, ó. Quero esperar esse terceiro toque, tá? Porque já veio buscar mais um toque aqui no topo que eu queria, pra vir buscar essa LTA aqui depois. LTA tá melhor? Beleza. Então, ó, esse terceiro toque da LTA já tá interessante, tá? Esse terceiro toque já tá interessante. Quem já tá ligado? Explica aí, por que que eu tô falando que já tá interessante esse terceiro toque da LTA aqui? Quem tava na última live aí vai saber explicar. Manda aí, manda aí por que que eu falei que tá interessante essa LTA. Opa, opa, peraí. Não, aqui não. Tá longe ainda. Ponto X? Poderia ser, mas eu falei que se o Pivot não tá bom, pullback também não tá bom. Então, qual é o filtro de logizar de entrada ali pra... Qual é o filtro que eu aumentei na live passada? Quem tava aí? Me lembra. Nossa, olha esse pullback aqui, hein, família. Você te dá muita vontade de pegar, mano. Olha esse pullback coisa linda. Olha isso aqui. Nossa, ainda confirmou o M5, mano. Pô, será que pullback tá bom e pivou que não tá? Eu vou ter vontade de entrar comprada aqui, hein, velho. O que vocês acham? Salve, salve. Nossa. Ó, pullback. Um bom pullback tá sendo respeitado ali, cara. Opa, opa, opa. Peguei, velho. Esse pico de vela aqui. Quarto toque aqui da LTB. Ainda pegou esses fundos aqui, ó. Se liga. Ainda pegou esses fundos aqui. Ó, cadê? Formou aqui. Eu já vou até deixar aberto a próxima entrada, que eu acho que ele vai romper bem. Eu quero entrar na sala daqui. Aqui tá o segundo toque, ó. Vocês vão lembrar que eu vou começar a explicar. Que tal o segundo toque da LTA? Antes desse segundo toque, qual foi o topo que formou? Formou esse daqui, certo? Então ficou nessa linha daqui. E depois desse segundo toque, buscou outro topo no mesmo nível dos topos anteriores. Anteriores do toque. Então isso significa o quê? Que ele não tá formando topos descendentes pra buscar de novo o terceiro toque da LTB. Tá? Então por isso acaba sendo uma boa entrada aqui nessa LTA ainda. Beleza? Falei LTB, LTA, tá? Ele vai romper bem. Porém eu tô de olho nessa LTA aqui, cara. Nossa, rompeu muito isso daqui, olha. Que absurdo. Tentar marcar aqui um canal de alta, velho. Ó, essa LTA aqui. Junto com essa linha de retorno aqui. É. Dá pra esperar aqui um terceiro toque. Vou colocar aqui, ó. Ó. Vou escolher mais uma vez a linha de retorno, velho. Aqui ainda não buscou. Aqui, olha o que eu falei. Lembra o que eu falei aqui? Cara, vamos tentar um negócio aqui. Cara, eu vou pegar essa venda aqui. Por quê? Por que eu vou pegar essa venda aqui? Tende a buscar, teoricamente, né? Isso aqui é análise de mercado aberto, tá, gente? É projeção de canal. Mas tende a buscar essa região de suporte aqui. Como teve uma grande queda, eu tô crescendo nessa baixa. E ela nasceu com essa força de queda aqui. Eu peguei essa venda aqui. Acreditando que vai ter força pra buscar ali a linha de suporte. E depois ela vai se movimentar de forma diferente. Cadê? Eu quero unizada no chat, mano. Cadê todo mundo digitando unizada? Cadê? Cadê todo mundo digitando unizada? Bora procurar mais uma LT boa, hein? Mais uma LT boa. Ó. Essa LTB, cara. Ela tá bonita, mano. Ela tá bonita. Vamos ficar de olho nessa aqui. Será? Será que vai dar bom? Bateu o primeiro take aí da live? Essa aqui foi antes de começar a live, tá? Essa de 430 aqui. Ó. Tô me esperando essa LTB. Essa linha de retorno seria melhor pra gente. Mas já tá bem saturada. Eu vou marcar essa LTA. Essa LTB. Ó. E tá querendo romper esse suporte também, cara. Interessante. Cara, o principal aqui é a série LTB, família. O cara é na série LTB aqui. Opa. Acho que vai buscar, hein? Dá até pra ajustar um pouco aqui. Pera aí. Aí, show. Primeiro toque ali. Segundo. Bora, 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 bora. Ou será que não vai tocar? Vai só se aproximar? Tem esses fundos aqui também, ó. Como confluência. Cara, eu tô na série LTB aqui. O que vocês acham? Pra mim tá top, mano. E M5 ali eu já vi que fechou suave. Opa. Peguei. Pra próxima certinho, pra próxima certinho. Vambora. E parece que a gente já vai bater aqui o primeiro take da live, cara. Vamos ver. Três, dois, um e... Winzada, mano. Olha só a coisa linda. Ó. Putz, acho que eu acabei de perder uma oportunidade. Não, perdi não. Eu perdi dessa LTB aqui, ó. Se liga. Dessa LTB aqui, ó. Dessa LTB eu perdi. Mas dessa outra daqui eu ainda não perdi, não. Fica de olho. O que vocês tão falando? Opa. Ó. Tá indo buscar lá, tá indo buscar lá. Calma. Vou até tirar aqui, tá certinho, tá? Cara, eu só não gostei muito dessa movimentação de fundo duplo, mas essa LTB tá boa, mano. Não fez fundo duplo, na real, tão forte. Peguei. Peguei a venda aqui. Bora ver se vai respeitar, hein. Bora ver se vai respeitar, tá? Bora ver, bora ver, bora ver. Ó, não tá tão próximo da zona principal, tá ligado? Que nem tava a outra. A única questão é esse fundo, depois esse fundo daqui que eu não gostei muito. Mas a LTB tá muito boa. Vamos ver se vai respeitar. Esse bug da notificação é falado? Qual bug? Winzada, hein? Vambora, hein? Vambora bater mais uma meta? Bora. Bora procurar. Essa foi linda, essa foi linda, velho. Bora achar agora a Montsouros. Putz, aqui. Não, tá muito bem angulado aqui, não. Ali já tá bem saturada aquelas LTs. Aqui tá perdendo a principal, não quero nisso. Ó, aqui a terceira respeitou. Na queda. Beleza. Vambora, família. Tem que ter calma, paciência pra achar a certeira agora, hein? A certeira da saideira. Vambora, vambora. Cara, aqui. Dá pra marcar essa LTB aqui, cara. Pô, essa LTB aqui só dá pra esperar, hein? Eu gostaria que ela descesse bem. Pra buscar esse terceiro toque aqui. Audio JPI, Y American. Pera aí. Deixa eu fechar alguns aqui. Eu sei que não tá muito interessante. Pô, essa aqui dava pra ter pego, hein? Essa aqui dava pra ter pego, ó. Eu não quero trabalhar pullback de LT, não, cara. Mas olha só como é que tá lindo esse pullback da LT aqui. Olha, parece que ela vai voltar com tudo. Tá, deixa eu ver o que que mandaram aí. Olha o JPI, Y e America. Cipar, cipar. CLTA aqui, né? Vamos ver, depende. O preço tá acumulando bem ali, velho. Olha o JPI, Y. É. Tá bem mais ou menos. Tem essa LT aqui, que eu não pegaria nunca. E talvez essa LTB aqui, ó. Essa LTB dá até pra pensar. Vou marcar aqui. Pô, aqui, hein? Tá aquela curtinha que tem dado bastante win, velho. Tá aquela curtinha que tá dando bastante win. Ó, ali tá caindo, bom. Vamos saber. Pô, e essa LTB aqui, família? Acho que eu vou nela, velho. Ela é aquela curtinha que tá dando bom, cara. Peguei, mano. Peguei essa venda aqui, vamos ver. Vai dar bom o terceiro toque aqui da curtinha. Ó, JPY. Bora, eu quero ver todo mundo mandando winzada no chat, mano. Vambora, vambora. Vai dar win essa daí, velho. Bora, bora, bora. Todo mundo mandando winzada. Ai, meu Deus do céu. Finalizou. Manda winzada, mano. E acabou de finalizar aqui mais um take, cara. Segundo take na live. Olha só que coisa linda esse histórico, mano. Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5x1, mano. 4x1 na live, isso aqui foi antes de abrir. Olha só a galera mandando winzada no chat. Então é isso. Chegamos ao final do vídeo. Espero de verdade que você tenha curtido. Se você assistiu até aqui, com certeza você curtiu. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. Eu tô fazendo live todo dia aqui pra vocês, tá? Primeira live do dia tá começando às 10 da manhã. A segunda live às 7 da noite. E a terceira live às 10 e meia da noite, cara. Então pra você não perder tudo isso, já se inscreve aqui. Se você não deixou o like também, obviamente, já deixa. E deixa o seu feedback nos comentários. O que você achou desse vídeo e o que você espera para os próximos. Fechou? Tamo junto e até a próxima.